Fala gente, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. Aqui na verdade vai ser o complemento do vídeo que eu postei agora há pouco, que eu falo um pouco sobre essa grande decepção que é o que está acontecendo com relação ao serol, que a gente infelizmente vai ter que conviver com esse problema, a gente tem que se adequar, vai ter que colocar antena, vai ter que colocar várias coisas para minimizar e nos resguardar com relação ao serol, porque querendo ou não, o serol não vai acabar, como eu já tinha dito no vídeo anterior, isso é uma coisa que é muito improvável de acontecer e aí a gente vai ter que usar o que? A anteninha e o protetor, protetor de pescoço, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu consigo mostrar. Esse aqui é um protetor de pescoço da marca X11, tá? Tá bem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é reforçado, ele é transparente, tá vendo? Ele é tudo traçado, todo trançado, né? Traçado, trançado, o que faz com que ele seja muito ventilado. Tem, pelo que eu entendi, isso aqui é meio maleável, mas aqui diz ter uma hastezinha de metal, não sei, podia ter um ímã aqui, né, para poder fazer a verificação, mas diz que aqui tem quatro hastezinhas de metal dentro, né, para reforçar. Você geralmente usa ele aqui assim, parece um robô. Prende aqui no pescoço, ó. Deixa eu ver se eu estou ficando mais feio do que o caçou. Aqui, ó. Você coloca ele até aqui em cima, né? Deixa eu ver se dá para ver. Ó, certo? Não é assim. Tu não vai apertar tanto como eu apertei aqui, que eu não queria querer morrer, né? Mas deixa um pouco foadinho. Sendo bem sincero, cara, não incomoda em nada. Você consegue fazer todos os movimentos, né, tranquilamente. O que o... qual é a sensação de usar ele? A mesma sensação de você pegar um Schemag e deixar amarrado no pescoço. É a mesma coisa, a mesma sensação. A única diferença é que o Schemag, geralmente, você não coloca ali tão apertado, deixa um pouco folgado, mas é como se fosse a sensação de... Até mesmo a balaclava, não é balaclava, mas é aquela máscara que você coloca aqui no pescoço e suspende a mesma coisa, a mesma sensação. E fora que é isso. Estou... Está andando e você... Ele... O Serol pegaria aqui e não atingiria o teu pescoço. Para quem anda de Big Trail ou... Ou moto, qualquer moto de um guidom baixo... Eu aconselho, cara. Sendo bem sincero, eu aconselho vocês a usarem. Eu comprei porque... Se vocês assistiram o vídeo anterior, eu falo justamente sobre... Sobre essa questão. O vídeo está bem aqui. Que eu falo sobre um pouco mais... Plano um pouco mais sobre a questão do Serol. Deixa eu tirar aqui. Ele é bem ventilado, cara. Entendeu? Só para lembrar. Então o que acontece? Eu falei no vídeo anterior, né? Explanei um pouco mais sobre a questão do Serol. Expliquei tudo direitinho. E falei de uma situação que foi um cara que estava até com cerca suvaco. É um em um milhão, cara. Mas aconteceu com ele. O Serol bateu. Por sorte, ele estava com... Não digo protetor, mas ele estava com balaclava. E estava com o Chemag amarrado no pescoço. Aí enrolou no Chemag e saiu rasgando tudo. Mas graças a Deus não teve nada. Mas a gente para e analisa a importância que produtos como esse... Não é tão caro. Você paga R$70,00 por uma coisa... Essa... Só para lembrar. Ele é totalmente reforçado. Onde o Serol geralmente pegaria, né? Bem no meio. Ele é bem reforçado. Então acredito que a probabilidade... Possa ser que rasgue, né? Na hora que... Isso aqui é nylon, né? É um nylon, um tecido. Provavelmente rasgue. Mas vai te proteger. Paguei R$70,00. Saiu mais caro porque... Eu tive que sair daqui para ir lá na cidade. Buscar. E na... Na ponta do lápis saiu caríssimo. Esse foi o meu único arrependimento. Com relação ao produto, vale muito a pena. Vale você comprar. Acho que tudo que é relacionado à segurança... Né? A nossa vida... Não tem preço. Quem precifica, cara... É um idiota. Sinceramente é bem idiota. Porque... Não se precifica a vida. É que nem eu estar vendendo aqui agora o cinto de segurança para criança. Né? Que eu tinha comprado para o meu filho. Aí eu coloquei para vender e o pessoal fica... Qual o menor preço? Qual o menor preço? Qual o menor preço? Cara... A vida do teu filho é tão barata assim... De você ter que ficar barganhando. Então... É consciência. Então... Não queria nunca ser seu filho. Mas é isso, cara. Eu acho que é um produto muito válido. É uma coisa que... Para você... Não digo assim... Para você viajar... Eu não acredito que o Cearol vai te pegar no meio da estrada. Acho muito improvável de acontecer. Eu acredito que o Cearol pegue mais quando você estiver chegando na zona urbana. Então... É um tipo de produto que você deveria fazer o quê? Ah... Porra... Estou usando. É quando chegar perto... Estou chegando perto. Tudo bem. Você pode viajar. Se for uma viagem de uma cidade para outra muito curta... Tu sai já com ele e chega com ele. Não tira. Mas se for uma viagem longa que tem passagens muito difíceis... Muito longas de uma cidade para outra... Você pode ir para um posto de gasolina antes... Colocar... Enfim... Não é que é o certo, né, cara. Acho que o certo é você estar com ele o tempo inteiro. É como eu falei... Ele não incomoda. Ele é muito bom. Ele é muito... O velcro dele, ele prende muito bem. Ele é... Ó... É muito firme. É altamente ventilado. Não su... Eu já usei ele. Foi quando eu comprei. Assim que eu comprei, eu usei... De... De... Da cidade para cá, né. Não me incomodou em absolutamente nada. Agora, lembrando... Não aperta parecendo que você vai tirar leite de vaca... Porque aí você morre, porra. Se você... Então, é isso. Queria mandar um abraço e convidar vocês para assistirem os vídeos do meu brother... É o Grego Basílio, que é um grande amigo, grande irmão. É uma daquelas pessoas, aquelas figuras ilustres, assim, formidáveis, fantásticas. A gente acaba fazendo amizade no meio motociclístico. É um cara que, para mim, poxa, é incrível. Uma pessoa fantástica. Uma pessoa de um coração maravilhoso e um grande parceiro das minhas viagens. Inclusive, eu acho interessante esse comentário. Eu comentar sobre isso. Porque são estilos diferentes de moto, mas em momento algum há desrespeito por parte de ambos os lados. Tipo, eu nunca vou desrespeitar ele. Assim como ele nunca me desrespeitou pelo fato de eu ter uma rala, ele tem uma big trail. Isso é importante até para a galera hoje que vive nessa eterna briga idiota de ficar esculhambando um ou outro. Porque eu acho que essa piada, de verdade, ela deixou de ser uma piada engraçada e se tornou um bullying muito feio. E não é uma coisa que é bem aceita para quem é bike de verdade. Então, quem fica nessa palhaçada não é bike, não sabe nem o que é motociclismo. Mas só coloquei aqui para a gente ressaltar esse ponto. Então, Gregor, um forte abraço, meu brother. E assim, vamos combinar o nosso projeto que tem muita viagem para rolar. Uma rally e uma big trail juntas, sem preconceito. Forte abraço. Falou!